Sucesso de Ives, hein menino? Uh! São Foneiro, Matheus Forzeiro, menino, chama a versão Vem! E pior que cair do cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Espeita a cachaça que eu vou beber Do forró lembrando de você Saudade da porra do meu coração Oh, sempre não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sempre a minha vida Com saudade da bestia E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galegro E volta, volta pro teu vaqueiro Valta, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro teu vaqueiro Uh! Vamos, show, menino Vai, vai Eita, menino, show